Agora a gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer hora de saudade Da felicidade Deixantes com os pensamentos Irmã dessas mãos Deixantes com os pensamentos Deixantes com os pensamentos Deixantes com os pensamentos A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra Seja onde for Nasceu no deserto Já dançar agora Vou levar o meu Com essa hora Pra nunca mais Eu te vejo Você tá aqui Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for 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 As palavras loucas E nas nuas Meu amor A seu destaque a nossa glória Vou deparar o tempo nessa hora Pra lutar mais eu ver que eu sei mais Meu amor A seu destaque a nossa glória Vou deparar o tempo nessa hora Pra lutar mais eu ver que eu sei mais Meu amor A seu destaque a nossa glória Vou deparar o tempo nessa hora Pra lutar mais eu ver que eu sei mais Meu amor A seu destaque a nossa glória Vou deparar o tempo nessa hora Pra lutar mais eu ver que eu sei mais Meu amor Vou deparar o tempo nessa hora Eu eis O amor tem sufrido por mim Gastei tudo em fantasia Era tudo o teu olhar E adiou, descobri Escola estrela com o guitar Era tudo o que eu vim a ver E a tarde disse que tinha Que eu dormi no primeiro E ela julgou, descobriu Mas chegou Cantava Ela não De Senhor Eu chorei Não, menina Eu chorei Não pensei que tinha Não, menina Eu chorei Não, menina Eu chorei Não, menina Não, menina Eu chorei Não, menina Eu chorei Não, menina Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Não, menina Eu chorei Não, menina Eu chorei Não, menina Eu chorei 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 E a vez, a alma tem medo de amor, o coração E a vez, a alma, mas a alma é só o primeiro A vez, a vez, a alma é só o primeiro E a vez, a alma é só o primeiro E a vez, a alma, mas a alma é só o primeiro E a vez, a alma é só o primeiro O primeiro E a vez, a alma é só o primeiro E a vez, a alma é só o primeiro Com certeza não é só que existe uma mensagem que já não está aqui Aí então vou te amar longe, a minha maravilha é que você se quiser Quero te peinar no sol, te deitar no sol, te fazer Quero te peinar no sol, te deitar no sol, te fazer Se for a conclusão, eu quero te peinar, mas de novo é que sou o primeiro A beleza desse lugar, eu quero estar no meu enteiro Eu quero te peinar, mas de novo é que sou o primeiro A beleza desse lugar, eu quero estar no meu enteiro Eu quero te amar, mas de novo é que sou o primeiro A beleza desse lugar, eu quero estar no meu enteiro Eu quero te amar, mas de novo é que sou o primeiro Eu quero te amar, mas de novo é que sou o primeiro Eu quero te amar, mas de novo é que sou o primeiro